Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questãozinha da gente. Viu bem pessoal? Essa questão agora é uma questão bem, bem tranquila. Vem comigo, olha pra cá. Ele coloca, qual dos elementos é o elemento estável? Quem são os elementos estáveis na tabela periódica? Quem lembra? A família 8A ou 18. Por que essa família é estável? Porque ela tem 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na camada de valência. Então é a turma que tem, ó, hélio, neônio, argônio, lembra? Ó, Helena negou arroz e Carla xerém. Ó, não é isso? Lembrando que camada de valência é a última camada. A última camada só pode ter no máximo, na grande média, 8 elétrons. Então a gente diz que um elemento, ele é estável quando ele tem configuração de gás nobre. Então quem não tem configuração de gás nobre luta por isso. Por exemplo, o sódio tem número atômico 11. Google tem que decorar isso? Não. Ele dá o número atômico. Ó, 2S2, 2P6, 3S1. Aí, ó, se a gente fizer essa configuração por camada, ó. Primeira camada tem 2 elétrons. Segunda camada tem quantos? 8. E terceira tem 1. Então veja, use a lógica. Esse elemento que acontece com ele, acontece com todos na família dele. Esse caro ganha 7 elétrons para ficar com 8, já que ele tem 1, ou ele perde 1. Então é lógico que ele perde 1. Essa passa a ser a última camada e ele vira um cátion, certo? Então, a gente vê que os elementos da família 1, 2 e 3, 1A, 2A e 3A, ou 1, 2 e 13, né? Tendem a perder, porque eles têm pouco elétron na última camada. Então, para eles é melhor perder, porque eles não têm como ganhar. Já a turma da família 15, 16, 17, ou 5A, 6A e 7A, tendem a ganhar. Mas a pergunta foi qual dos elementos é estável? Estável é o único que tem aí é o gás nobre. O gás é hélio. É estável? É, muito bem. Porque hélio só tem uma camada. E a camada dele é a camada K. E na camada K só cabem 2 elétrons. Então ele é estável, sim. Legal? Gostar-se, eu gostei. Beijo!